Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ocranora Included da nossa base comemorativa de 2020 e eu iniciei aqui o local onde eu vou Colocar todas as minhas criaturas, todas as criaturas que, deixa eu até colocar aqui um transporte direto pra cá Assim, porque aqui talvez eu vou fazer um airlock pra criaturas voadoras, provavelmente eu vou criar também Deixa eu puxar isso aqui pra cá, e aí o airlock aqui eu faço com, deixa eu remover isso aqui Eu faço o airlock com um bloco de cabo de alta potência, faço o airlock assim ó, dessa maneira Então, esse aqui é o esqueminha que eu inventei né, pra você liberar todas as criaturas Ih caramba, eu fiz isso aqui de amálgama de ouro, tá muito quente Minério de alumínio, só vai até 75 graus, deixa eu desmontar isso aqui Preciso fazer de amálgama de ouro O que que você faz? Você coloca esse aqui setado pra prioridade 8 e pra todas as criaturas Cadê? Ponto de soltura, 125 Aí Faz aí rapidinho, aí você seta esse aqui pra prioridade 8 Todas as criaturas, tá? Máximo de 20 E aí você coloca ela numa salinha bem pequenininha dessa aqui ó Então, praticamente nunca vão ficar 20 criaturas aqui dentro Então sempre vai ter um ponto de soltura Essa porta tem que ficar aberta, é claro né Então sempre vai ter um ponto de soltura disponível E todos os seus outros pontos de soltura tem que ter prioridade 9 Tá? Tem que ter prioridade 9 Pra primeiro soltar nos pontos de soltura de cada criatura específica Que nem aqui é pokecasco E filhote de pokecasco E o restante De todas as outras criaturas Ser solto aqui em prioridade 8 Nesse local Então aqui vai armazenar Uma quantidade absurda de criaturas aqui nesse ponto Deixa eu secar isso aqui Todas as criaturas excedentes vão ser armazenadas aqui O que que eu quero fazer nesse episódio? Eu quero continuar lá em cima com a parte da turbina Que eu tinha começado no episódio passado Deixa eu só colocar isso Ih, caramba Posso pôr aqui? Posso E eu faço isso aqui E crio o Warlock aqui Para as criaturas voadoras Assim Dessa forma Olha lá, ele tá Laçado aqui Provavelmente quem pegar ele aqui Se alguém vier pegar ele Vai soltar aqui Vai soltar nesse ponto aqui Lá vem Olha lá, tá vendo? Perfeito Então só vai parar de soltar nesse ponto aqui Quando tiver quatro criaturas aqui Que eu coloquei o máximo de quatro Poké Casco Então todos os Poké Casco excedente Agora eles vêm pra cá Então aqui eu posso fazer carregadores de transporte nessa parte aqui Que vão carregar carne, casca de ovo, casca de Poké Casco Entendeu? Mas não agora Aqui não é importante isso aqui Vamos construir isso aqui Mais rápido Construção Aí, beleza Ótimo O que que eu vou fazer aqui agora Eu vou dar uma focada nesse episódio aqui Em começar a plantar logo o feijão Tá? Porque eu já tenho bastante madeira aqui acumulada Então eu quero começar a plantar logo o feijão Então o que eu vou fazer? Em vez de eu colocar a turbina Lá naquele canto Eu acho que eu vou pôr a turbina aqui na ponta Pôr a turbina aqui no meio também Não vai fazer muita diferença O problema é que onde eu pôr a turbina Eu vou acabar perdendo o espaço que tá atrás Deixa eu ver Se eu pôr a turbina aqui Se eu colocar a turbina aqui nesse ponto Só pra deletar o Se eu pôr ela aqui Eu ganho esse espaço aqui Então aqui eu poderia fazer até um airlock já pra entrar aqui E poder mexer E poder jogar uma água aqui E colocar um resfriador aquático aqui embaixo De aço Resfriador aquático de aço Nossa, eu quase não tenho aço Ele ficaria mais ou menos aqui nesse ponto Ou aqui encostado mesmo, não tem problema Aqui A turbina levaria Pingaria aqui de volta a água O ciclo aqui é infinito E eu posso ligar essa Hum, peraí Antes de pôr esse cano da saída da turbina Fazer assim, ó Deixar isso aqui por último Como é que eu faria isso aqui? Ah, legal Não consigo chegar aqui Pronto, agora eu consigo E fazer isso aqui Secar essa área Então aqui seria blocos de rocha ígnea Não importa a atmosfera aqui Não, a atmosfera não importa Essa turbina não vai conseguir aquecer essa quantidade Peraí que acho que aqui não precisa, né? É, precisa Aqui Aqui E aqui Aqui é neutrônio, não tem problema Depois eu só fecho aqui E aí eu entraria nessa área aqui com Como é que tá a temperatura aqui? 57, 32 Aqui 740 Eu consigo entrar no vácuo aqui Eu consigo entrar no vácuo aqui Consigo de boa Vamos acelerar essa parte aqui Hum, eu tenho que tirar esse bloco aqui só E essa torneira Eu poderia pôr ela um pouquinho mais pra lá Aí secaram a água toda Agora eu ponho aquela torneira aqui Pra criar aquele Aquele erloquezinho macetoso De nafta Essa água aí tá querendo ir pra onde, hein? É passada aí não, né? Seca aqui Aqui eu abro só depois que o erloque tiver feito Eu não tenho local pra depositar a barrela Ah, falar nisso aconteceu um acidente Eita que beleza, ó Temperatura aqui tá bem de boa 1300 graus Absalito Bem tranquilo Aconteceu um acidente Quando eu tava escavando aqui no episódio passado Essa área aqui, né? Tinha Tinha Álcool Aqui em cima E essa parte aqui Do meu encanamento Aqui, tudo aqui Tava ligado errado Esse cano aqui Ele tava conectado aqui Então o que que acontecia? Toda vez que o etanol pingava aqui Daqui de dentro Que ele caia Essas bombas aqui São as bombas de retorno Então o que cai aqui é lixo Que cai nessa área aqui é lixo Entendeu? Então Essas bombas estavam levando de volta pro sistema Pra esse sistema aqui E aí isso aqui entrava aqui de volta Acabava por entrar nesse sistema aqui Esse etanol subiu nesses canos por aqui Veio parar aqui Veio parar aqui Nessa área aqui Tanto é que tem etanol Em todas as células Pode ver que tem água salgada E etanol E não é pouco Tem 42 kg de etanol nesse aqui Esse aqui tem 40 Esse aqui tem 43 E aí foi quebrando todas as células Foi zoando tudo Tinha etanol em tudo quanto é canto Aí eu tive que muita calma Separar tudo Coloquei um retorno aqui Pra líquidos errados aqui agora Agora ele pinga aqui embaixo Aqui eu setei pra jogar o etanol Que tiver engarrafado Em prioridade 9 Aqui nesse lugar aqui Então eu vou começar a separar esse etanol aqui Depois eu dou um destino pra ele Mas deu um trabalhinho pra arrumar Mas que não precisava ser durante a gravação Aquela água salgada toda que tava aqui Eu coloquei uma prioridade Alta nela Pra vir pra cá Então aqui agora só tem o vapor Aqui não sei como entrou É... Oxigênio... Ah caramba Os caras quebraram embaixo primeiro Antes de quebrar em cima Aqui entrou oxigênio poluído Eu tive que fazer o vácuo de novo Com os blocos aqui de rocha igno Eu tive que fazer o vácuo de novo E aqui eu tô pingando Toda a água salgada que eu encontro Eu tô pingando aqui Água salgada e água poluída Eu tô pingando aqui Pra já ir fazendo vapor E esse vapor ir empurrando O oxigênio pra lá Tá dando certo O vapor tá empurrando o oxigênio pra lá Ele vai aquecendo aqui Aqui tá tudo certo também Só falta eu fazer os dois gases aqui Eu não fiz ainda Que essa fumarola aqui Ela volta Volta ainda em 35 ciclos Então tá tranquilo Mas no final deu tudo certo Vamos lá Vamos continuar aqui Essa parte aqui Que eu quero fazer Ok Como isso aconteceu Isso não estava previsto No orçamento Entrar oxigênio aqui Agora eu vou ter que entrar aqui Droga Vai esquentar Vai dar ruim isso aqui Eu vou fazer o seguinte Vou cancelar essa construção Quebrar aqui Quebrar aqui E fazer blocos normais aqui Só pra criar um vácuo Isso não estava nos planos Caramba Eles construíram Ah tá Eu coloquei prioridade 10 E eles escavaram Pra construir o O resfriador Construção inacessível Não né Pedro tá vindo Peraí Eu tenho certeza Que eu tenho onde jogar Barrela É aqui Apesar que não Não é pra jogar tudo aqui Se não depois Fica inacessível Pra mim Eu teria que construir Um negócio De tirar a barrela daqui E depois Não deixa assim Deixa a barrela espalhada Mesmo no mapa Que eles estão trazendo Pra Eles estão trazendo pra cá Pra plantar alface Inclusive eu já tenho 721 mil calorias de alface Aí beleza Agora sim Agora eu fecho aqui 3-0 22 duplicantes Base gigante O problema vai ser Na hora que abrir o espaço Na hora que abrir o espaço Vai ser um desespero Mas uma hora vai ter que abrir Não tem jeito Deixa eu trazer pra cá Nafta Eu tô postergando A abertura do espaço O máximo que eu posso Quem tá vindo? E o Ney Só uma gotinha Tá ótimo Agora eu abro aqui Abro aqui E abro aqui Aqui já Já vai me garantir O A temperatura que eu preciso Pra fazer o primeiro vapor Isso aqui eu não preciso mais Ué? O que que não escavou aqui? Tava aqui já? E agora Eu vou Acho que eu vou colocar já O O resfriador aquático Aqui ou não? Colocar ele aqui Eu sou obrigado a A fazer por baixo? Não Eu posso fazer por cima também Não sou obrigado a fazer Só por baixo a ponte A entrada é aqui Eu faço isto aqui A saída é por aqui E vem pra cá E aqui eu coloco Uma ponte Assim É a mesma coisa De colocar a ponte Aqui Exatamente a mesma coisa Não mudou nada Só mudei a ponte de lugar Pra não precisar escavar Esse abissalito aqui Porque aqui dentro Eu vou jogar líquido Água de preferência Água pura Não outro tipo de água Então aqui vai um Sensor de temperatura O melhor material que eu tenho aqui Seria o cobre no momento Certo? Aqui eu tenho como trazer energia Pra cá tranquilamente Essa é a vantagem das várias linhas Disponíveis Então eu posso fazer o cabo Condutivo aqui de cobre E aqui eu entro com essa linha Certo? O que eu posso fazer também aqui? Eu posso colocar Trocar esse bloco aqui Essa linha aqui Não ficou num lugar legal Trocar esse bloco aqui Pra eu não perder essa energia Produzida por essa turbina Assim E assim Pra não perder essa energia Por isso que eu falei Que eu queria pôr a turbina ali Pôr ela aqui Não sei não, hein, mano Ah, já fiz aqui Agora deixa Aqui eu apronto alguma coisa Aqui nesse caminho aqui Mas isso aqui vai ficar Bem isoladinho aqui no canto Certo Agora vamos pro encanamento Esse encanamento Ele vai Viver por aqui Vai passar por aqui Eu só preciso Resfriar aqui Isso aqui, né É só essa área aqui Que eu tenho que resfriar Aqui Aqui eu vou descer Com uma ponte, né E eu preciso ir até aqui Na verdade Até aqui tá bom Aí Olha o neutrônio Me atrapalhando Preciso resfriar mais Alguma coisa aqui Não, né Não O restante é quente mesmo Esse daqui É só pra plantar O feijão Aqui ele passa Resfriando de novo E aqui ele volta Normal Então vamos buscando Os radiadores agora Radiador aqui Radiador Aqui Radiador aqui Ponte aqui Subindo Ponte aqui descendo E eu preciso de dióxido de carbono Aqui dentro Ponte aqui subindo Ponte aqui descendo E tem mais ponte? Não Ok Então o ponto de soltura Da água Pode ser Aqui Tá vendo que eu deixei Por último? E Trabalhar Meu povo Aquele bloco ali Eu não consigo construir Eu vou desconstruir Isso aqui Só pra fazer Aquele bloco Só pra não Esses dois blocos Aqui também Só pra fechar Ali o esqueminha Aqui Ótima hora Pra carregar o jogo Eu vou colocar Uma saída de líquido Aqui Nessa posição O que que vai controlar Essa saída de líquido A pressão Aqui dentro Então eu vou colocar Aqui o seguinte Eu vou colocar Um sensor De chumbo Não De cobre Aqui E cabo de automação Direto na saída Por quê? Porque vai vir Uma água aqui A água que vai Passar por esse sistema Ela vai ser poluída Esse cano é radiador Beleza Eu preciso trazer De óculos de carbono Pra cá Inclusive O que que eu posso Fazer aqui Eu acho que eu vou Fazer diferente Eu acho que eu vou Passar esse cabo Aqui Por aqui Por onde estão Os bichos E vou colocar Um adaptador Aqui Porque aí eu fico Com esse caminho Aqui livre Talvez eu super Pressurize Alguma coisa Aqui Vamos ver Vai resfriar Aqui Aqui tá ligado Beleza Aqui liga Aqui Ok Isso aqui Vai ficar Produzindo energia O tempo todo Não Vou colocar Um sensor térmico Aqui dentro Um sensor térmico Na verdade O correto Seria um 2 Pra eu trabalhar Com o range De temperatura Um aqui E outro aqui Com uma memoria Zinha alternada Pra não ficar ligando E desligando O tempo inteiro E eu ter E eu ter Uma eficiência Total Do uso Da turbina Aqui O cabinho De automação No reset No source E este vai Na turbina Vai definir Quando essa turbina Vai trabalhar E aí Estão construindo Já os canos Essa temperatura Aqui Ela tem que Ficar em Pelo menos Menos 5 Se eu não me engano Feijão Feijão Brocoso Eu tenho 0 Mas eu tenho ali Pra escavar Eu sei onde tem A semente Temperatura De 0 A menos 25 Então a água Poluída É perfeita Pra isso Não tem porque Usar Álcool Pra isso Não usem Álcool Pra feijão Brocoso Porque não faz sentido O feijão Brocoso Só vai até Menos 25 A água Poluída Ela vai Até menos 19 Ela não Congela Então não tem Por que você Usar Álcool No resfriador Aquático Pra isso Álcool No resfriador Aquático É perda De potencial É perda De energia É perda De tudo Álcool No resfriador Isso aqui Eu vou colocar Ele vai ficar Aberto Enquanto tiver Abaixo De 10 Kilos De pressão Pode ser É 10 Kilos Tá bom Assim Energia Falta só O cabo Aqui Mas eu vou Ligar a energia Só quando tiver Pronto O sistema Deixar a energia Por último Por que eles estão Demorando tanto Pra chegar Que eles não Conseguem Ah Marcelo Parabéns Fala Robertinha Cray Cray Seja bem Vindo ao canal Obrigado Por se inscrever Nome inusitado Certo Acho que aqui dentro Não precisa de mais nada O próprio Líquido Vai resfriar Então Quando construir Os canos Ali Isso vai aqui Morrendo de fome Aqui Aqui gente Então a temperatura Que vai ligar Essa turbina Vai ser Pode ser 200 mesmo Que é o máximo Que ela trabalha E pra ela Religar Desligar Quando chegar A 150 A gente vai Abaixo de 150 200 e 150 Esse range Ela vai trabalhar Trabalhando com Prioridade 10 O tempo inteiro Mas o stress Nada Então tá bom Essa turbina Aqui Prioridade 9 Isso aqui Tem que ligar Aqui Isto aqui Conecta aqui Os canos Estão prontos Agora eu coloco Uma ponte de cano Aqui pra dar Prioridade O que eu posso Fazer aqui Eu posso Dar prioridade Assim Pode ser E aí eu começo A girar a água Poluída já Acho que eu posso Ligar o fio Já pra falar a verdade Que aí já começa A resfriar Essa água Aqui E aqui Então eu tô contando Que esse absalito Vai gerar 10 kg De pressão Na verdade Acho que eu vou Colocar 1 kg De pressão Pra começar Não 1 kg Não 2 kg De pressão Eita 2 gramas Marcelo Parabéns 2 kg De pressão Pra começar Ó A água Tá começando A entrar No sistema Já vai passar Pelo Geral Vaporzinho Eu pedi 2 kg De pressão Pra ela Fechar Atingi os 2 kg Ela fechou E Eu acho Que eu posso Já Zerar Isso aqui Né Acho que Não vou Precisa Mexer Aqui Dentro Mas não Aqui já Era Acabou a energia Tá de Brinks Por que ele Perdeu toda a Carga De uma vez Assim Assim Pode ficar Perdeu toda a Carga De uma Tá acontecendo Meu limite Baixo Da bateria E eu também Preciso começar A produzir Energia Por aqui Sério Isso Duas Bombas Não estão Dando Conta Tá bom Põe mais Duas Como aqui É só Hidrogênio Então Eu posso Fazer Linha Reta Aqui Com uma Ponte Com uma ponte Depois Eu só Desconecto Na verdade Eu posso Fazer Assim Assim Desconecto O meio Aí Acho Acho que Dá conta Que a Produção Aqui Tá Bruta Agora De Energia Pode Só Uma Ponte Aqui Assim Essa bateria 5kg Caramba Tá em 17 Já Tá bom Então Vamos botar 20 Logo Certo E E Essa Turbina Aqui Trabalha Acima De 200 E Abaixo 150 Ela Para Então Aqui Tá pronto Como é que Tá a água Aqui Tem que Esperar Essa Água Completar Todo O Sistema Aqui Acabou Minha Água Poluída Isso Sim Tá vindo direto Do banheiro Água Poluída Eu tenho que ficar de olho Porque essa água Aqui É Tá vendo Acabou a água Eu queria usar O excedente Agora é o contrário A prioridade Desmonta Aqui Quebra Aqui Isso Vem pra cá E a prioridade Agora é pro lado De lá Certo Eu tenho mais água Poluída Disponível Tem um monte Tem um monte Fala a verdade Mas eu queria começar A resfriar Isso aqui Já tá 15 graus Beleza A temperatura Que ele vai trabalhar Aqui Vai ser Zero Acima de Não 14 graus Eu consigo Resfriar Menos 4 Sem quebrar O cano Acima de menos 4 Ele resfria Certo E aí eu já começo Já E agora eu tenho que trazer Pra cá Seria interessante Eu botar Essas turbinas Aqui pra trabalhar Pra ajudar No Na energia Aqui Viu Pegar o cobre Aqui Conectando Essas turbinas E aí eu coloco Elas pra trabalhar E essa água Quente Pra onde eu mando Essa água Quente Que vai sair Daqui Pra cá Pra dentro De novo Não Aqui dentro É vaporzão Fervendo Eu posso Mandar Pra cá Meu Deus Como é possível Tamanha Estupidez Duplicantiana Tá bom Tá bom já Aqui Aí Assim tá ótimo Não vai passar disso Tá quente Esse abissalito Ainda Eu preciso Jogar mais Água poluída Nisso aqui Puxo Daqui Eu vou ter Que puxar De algum lugar Não tem jeito Eu preciso Completar o sistema Com água poluída Sempre entra Com uma ponte Porque depois A ponte Na hora de destruir Não Não causa problema E essa ponte Aqui eu posso tirar Ixi Maria Qual que é a ponte Que eu posso tirar Essa aqui Aqui eu não preciso Mexer mais Aqui já era Esse sistema Tá pronto De resfriamento Aqui eu quero Fazer um Warlock Para as criaturas Voadoras Mas mesmo assim Mantendo o tamanho Máximo da sala Para que os bichos Nunca fiquem apertados Quem está trazendo É o Icelo Tá bom Essa quantidade Que jogou Tá bom Quanto foi 8kg Tá perfeito Isso aqui sai Põe um bloco Aqui Aqui já era Entupi o cano Quebrei a ponte Errada Vamos lá E agora eu preciso Trazer dióxido De carbono Para cá Eu tenho aqui Uma fonte Uma bela fonte De dióxido De carbono Que eu estou Mandando para cá Então Ela vai vir Para cá Agora Deixa eu cancelar Esse bloco Aqui primeiro Para parar E esse dióxido De carbono Vai passar Vou ter que escavar Aqui Para passar Por aqui Putz Vou ter que escavar Mano 1, 2, 3, 4 Aqui eles alcançam E aqui é Quero velocidade Certo E agora Aqui eu vou ter que Tem que apelar Aqui Eles passam Por aqui Trabalhar Gente 244 ordens De prioridade 10 Bora Bora Que vocês estão Muito vagabundos Já até fez a saídinha Ali Isso aqui não serve Mais para nada Que eu estava Eu tirei daqui A pressão E agora Eu vou meter Dióxido de carbono Aqui dentro Até ele tomar Toda a parte de baixo Como é que está A temperatura Da isso aqui Já está 7 graus Já Falta só mais um pouquinho De água poluída Vai completar Esses blocos Aqui agora Completando Completando esses blocos Aqui eu posso Remover essa ponte Certo Certo Acho que está tudo certo Acho que não tem mais nenhum bloco errado Não 10 quilos 10 quilos Tudo 10 quilos Não Ainda tem aqui um pouquinho Fez uma bagunça Pode fazer Beleza Já posso remover Essa ponte Eles conseguem alcançar Aqui Dorme no chão Mesmo Mas constrói Eu isolei Aqui Mas mesmo assim Ainda está Tem o gelo Será? Não tem o gelo Nesse mapa Não tem sim Tem bastante Colocar uma placa De condução Em cada Cada um desses aqui Para baixar Essa temperatura De novo Depois eu seco Depois eu seco Na mão Tem que fazer O resfriamento Da base Tem que Automatizar Esse resfriamento Da base Esse vulcão Eu não usei Eu não usei Ele aqui Com essa turbina Porque essa turbina É uma turbina De 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 deletar calor Essa turbina Ela não é uma turbina De produção de energia Ela é uma turbina De deletar calor Então deixa ela de boa Ali Isso aqui Vai me trazer O dióxido de carbono Que eu preciso O stress subiu Para 22% Mas eles Completaram Todas as tarefas Está baixando De novo 21% Aqui Meu filho O que falta? Falta nada Esse filtro aqui Nem existe mais Essa zona aqui Não existe mais Isso aqui Isso aqui Era para tirar O gás natural De dentro da base Não tem mais Só tem o que eu preciso Agora O cogumelo Voltou a crescer Aí Perfeito É isso mesmo Que eu quero Vou até deixar Essa água Aqui por enquanto Que ela não me atrapalha É pelo contrário Ela mantém A temperatura ali Regulada E agora Está chegando O meu Dióxido de carbono Aqui Só falta O feijão Tem feijão Aqui Olha o tanto De feijão Que tem aqui Vamos entrar Por aqui Tem um monte De feijão Espalhado Pelo mapa Por aqui Eles vêm Por aqui E aqui Eu consigo Escavar Pegar todo Esse feijão Aqui Para mim Talvez aqui Tenha o suficiente Já Tem 36 feijões Só nesse Nesse lugar Já tem o que eu preciso Só de entrar Aqui Já tem o que eu preciso Estou conseguindo Manter Por enquanto A criação De poké casco Está de boa E chegou o momento De automatizar A entrega Daqui Isso aqui E isso aqui Para entregar Automaticamente Ali Assim Eu poderia entregar Automaticamente No alimentador Também Não Não precisa Porque Esses alimentadores Aqui Na verdade Eu nem preciso Mais deles Morrendo de fome Acho que eu tenho Feijão agora E agora eu tenho 19 Plantar Talvez Ele esteja aparecendo 19 ali Porque Provavelmente Eu estou com Com receitas De feijão Para fazer Então Antes de Disso Você confere Se você tem receitas Está vendo Tofu Tira a receita Do tofu Tem mais Alguma coisa Que usa Feijão O tofu Apimentado Usa tofu Acho que Não Cogumelo Não Recheado Não Hambúrguer Congelante Também Não Como é que está O dióxido De carbono Aqui Se esse dióxido De carbono Subiu Tanto Então Eu tenho Que setar Isso aqui Para Um pouco Menos Acho que Eu vou Colocar 600 gramas Eu vou Setar ele Para 600 gramas Vamos ver Qual vai Ser o Resultado Até Eu atingir Um ponto Aqui Que o dióxido De carbono Não sobe Mais Que ele Se mantém Estável Aqui Embaixo Tá Essa bomba Aqui Ela está Puxando Esse dióxido De carbono Opa Vamos remover Isso aqui E já Juntar Ela pode Puxar Gás Errado Pode Ela pode Puxar Gás Errado Então Deixa Temperatura Menos 10 Perfeito Temperatura No cano Tem uma Coisa Errada Aqui O que Aconteceu Aqui Mano Onde Foi parar Minha água Poluída Que Estava Aqui O único Lugar Que ela Poderia Ver Era Para Acá Será Que Eu vou Ter Que Entrar Aqui E Deletar Essa Não Pô Aqui Está Travado Já Que Estranho Eu Vi Ela Piscando Tudo Virou Vapor Mano Muito Estranho Isso Aqui Viu Deixa Eu ligar Aqui De novo Essa Ponte Aqui Para Trazer A água Poluída De volta E o sistema Voltar A girar Mas A água Aqui Dentro Está Menos 10 Menos 14 Perfeito Qualquer Coisa Abaixo De Zero Está Bom Já Começou A Consumir Já Aqui O Petróleo E Aqui Eu Vou Produzir Dióxido De Carbono Mas Como Ia Demorar Muito E Ele Só Produz Dióxido De Carbono Conforme Consome O Etanol Então Não Ia Consumir Nunca Porque Os Canos Já Estavam Cheios Vamos Lá Gente Planta Isso Aqui Rapidinho Que Depois Quem Fica Na Pecuária Resolve Pegar Mais Feijão Certo Trabalhar Falta Terra Aqui Né Isso Aqui É Fosforito Isso Aqui É Barrela Falta Uma Automação Aqui Aí Todos Os Feijão Estão Plantados Aqui Volta Ser Prioridade Normal Faltou Terra Tem que Fazer Outra Automação Aqui E Falta Ainda Automação Da Saída Do Feijão Verdade Faltou A Terra Vai Entrar Carrega A Terra Vai Entrar Em Linha Reta Por Aqui Tem De Alerta Amarelo Ainda Eu posso Pegar Todas Essas Bolhas Aqui Posso Levar Elas Para Um Lugar Só Posso Fazer Isso Aqui Aqui Eu Mantenho Zero Criaturas Não Importa Porque Se eu Coloquei Zero Não Preciso Colocar Tudo Aqui E Eu Coloco Auto Laçar Excedentes Se Eu Aumentar A Prioridade Para Nove Gabriel Já Está Vindo Para Acá Pelo Vista E Ele Vai Laçar Essas Bolhas Essas Bolhas Vão Ficar Laçadas Aqui E Eu Tenho Um Local Para Dispensar Ela Que Seria Aqui Bom Aparentemente Agora Está Certa A Água Aqui Né Menos Dezessete Menos Dezessete Menos Tem Uma Água Que Está Meio Errada Desmontar Como é que Esse feijão Está Crescendo Se ele Não Está Eles Tiraram A Necessidade Do Dióxido De Carbono Para 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 Ele Está Crescendo Em Qual Atmosfera Agora Que Interessante Eu Estou 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 Ficando Maluco Ou O feijão Só Crescia No Dióxido De Carbono Também Não Estou Louco Não Abaixando Abaixando A temperatura Desse Aqui Está Acontecendo Com A Temperatura Corporal Desses Aqui 04 Está Baixando É Só Esperar É A Pressão Está Muito Baixa É Pouca Pressão Beleza E Para Cá Eu Trago Terra Solo Cultivável Terra Deixa eu Trazer Aqui Uma Quantidade Boa Primeiro Depois Eu coloco Prioridade 8 Você Fica Aqui Terra Não Falta A Loucura Da Terra Este Cabo Conecta Aqui Chega Já Tem 60 Toneladas Aqui Prioridade 8 Eles Estão Colocando Manualmente Ainda A Terra Que O que Falta Aqui Falta Puxar Agora A Saída Disse Aqui Que Vai Tirar O Feijão Daqui Carregador De Transporte Aqui Outro Aqui Trilho De Transporte Que Conecta Diretamente Aqui Que Isso Aqui É A Saída De Tudo Que É Comestível Eu Jurava Que Eu Tinha Colocar Acho Que Eu Fiz Besteira Aqui Não Estou Construindo Aí Construiu Aqui É Terra Prioridade 9 Solo Cultivável Terra E Pronto Né Praticamente Aí 50 Minutos Para Automatizar Uma Plantação De Feijão Brocoso Agora Eu posso Ativar De novo A receita Do tofu O tofu Apimentado Já está Ativado Eu tenho Já Criação É Criação Não Pimenta Coquinha Já tenho Guardada Aqui Dentro Tem Pimenta Coquinha Tofu Forever E aqui Também Pronto Perfeito Qual Os Alerta Amarelo Carregador 9 Aqui Tem Mais Um Alerta Ainda Que está Errado Aqui Aqui É Comestível Ingrediente De cozinha Também E aqui A mesma Coisa Copia Essa Configuração E cola Aqui E está Pronto A plantação Agora é Só esperar Os gases Consolidarem Aqui Rapaz Eu tinha Certeza Que Essa Porcaria Aqui Ia Dióxido De Carbona Mas Era mais Por causa Da pressão Mesmo Que não Ia Crescer A pressão Estava Muito Alta Aqui Antes Eu Tinha Até Colocado Para Diminuir A Pressão Aqui É Verdade Será que eu Confundi Feijão Brocoso Eu acho Que Crescia Só No Dióxido Inclusive Eu fiz Isso Na Base Tubular Se Eu Não Me Engano Fiz A Toa Não É Possível Não É Possível Bom Aqui É Isso Aqui Está Pronto Olha lá A turbininha Já está Fazendo O trampo Dela Tem Uma Cacetada De Vapor Aqui Dentro Não Sei Por Que Tudo Isso Jogando Água Fora Mas Agora Já Foi Resfriador Está Tranquilo Está Mantendo Aqui A Temperatura E Isso Aqui Está Para Trabalhar O Tempo Inteiro 2 2 4 4 6 8 10 12 14 15 Se eu não me Engano Ele alimenta 14 Feijão Não Ele Solta 500 Gramas 500 Por Segundo Ele Come 20 Por Ciclo 20 Quilos Por Ciclo Ele Come Eu Já Tinha Feito Essa Conta 500 Por Segundo São 600 Ciclos 600 Segundos Acho Que É Isso Mesmo Eu Já Tinha Feito Já Por Isso Que Eu Tinha Feito Até Dessa Maneira Aqui Vai Comer Gente Então Agora O Próximo Passo É Continuar Lá Em Cima Agora Com A Parte Da Das Turbinas Né E Mudar Minha Área De Saída De Traje Porque Aqui Está Horrível Isso Aqui Era Early Game Isso Aqui É Saída De Traje Do Early Game Vou Passar Minha Saída De Traje Para Cá Fazer Uma Saída De Traje Parruda Bonitona Cheio De Firula Fazer Ela Nessa Área Aqui Talvez 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 Não Acho Que Eu Vou Remover Isso Aqui Vou Remover Isso Aqui Porque Nem Está Dentro De Uma Sala Apropriada Para Isso E Vou Fazer Isso Aqui Este Cabo Posso Conectar Aqui Assim E Este Cabo Desconecto Daqui Deixo Ele Livre Para Poder Trabalhar Nessa Área Então Demolir Estruturas Certo Porque Aqui Eu Vou Provavelmente Pelo menos 36 Duplicantes Eu vou Ter Nessa Base Aqui De Espaço Fora A saída De Traje De Tubo Ali Aqui São Três Mais O Ponto De Checagem Daqui Até Aqui Já Deu 28 Eu Só precisaria De uns 20 Mais Ou Menos Até Aqui Dá 24 Até Esse Ponto Aqui Dá 24 Então Eu Decoraria Essa Parte Superior Decoraria Eu Faria Alguma Firula Ah Não Aqui Vai Cor Aqui Vai Cor Aqui É Verde Na verdade Tudo Aqui Seria Verde Para Usar Esse Painel Aqui O problema Desse Painel A Grande Porcaria É Que A Saída De Automação E A Saída Energética Dele Acaba Bugando Tudo Porque Você Não Consegue Colocar Isso Na Onde Você Quer Colocar Por exemplo Eu posso Por aqui Aqui Eu posso Colocar Mas se Eu der Um toquinho Para Abaixar Eu não Posso Porque Está Pegando Em cima Da Saída De Automação Está Vendo Não Faz Não É Muito Como é Que eu Posso Dizer Intuitivo O uso Disso Aqui Não É Muito Intuitivo Mas Está Bom Está Aí Eu Vou Subir Essa Escada Aqui Porque Eu Quero Construir A Parte De Cima Três De Altura E Aí Eu Coloco Sei lá 24 Trajes De Cada Lado Está Bom Bastante Oxigênio Aqui Guardado Para Poder Utilizar Então Está Tranquilo Produção De Hidrogênio Também Está De Boa Deletar Aqui E Aqui Vou Mexer Com Os Trajes Na Próxima Episódio Então Vou Ter Saídas De Trajes Desse Lado E Saídas De Trajes Desse Outro Lado Eu Vou Cancelar Eu Ia Fazer Pelo Meio Mas Ia Ficar Meio Estranho Pelo Meio Então Agora Vou Ter Saídas De Trajes Aqui Aqui Em cima Eu Vou Colocar Quadros De De Três De Altura Certo E Aqui Vai Vai Ficar Para Depois Eu Estou Esperando Esse Vapor Aqui Empurrando Para Lá Está Tranquilo Mas Provavelmente Eu Vou Fazer Uma Alimentação De Topeira No Meio Do Mapa O Mapa Total Ele Tem 256 Né 256 Ele Tem 256 Então Então Vou Colocar 128 Aqui É O Meio Do Mapa Aqui É O Meio Do Mapa Na Verdade Seria Esses Dois Aqui O Meio Né Esse Aqui É O Meio Do Mapa Eu Acho Que Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Fazer Um Viveirão Pior Que Tem Um Vulcão Aqui Filha Da Mãe Eu Posso Construir Aqui Tá Eu Vou Isolar Esse Vulcão Então Vai Ser Aqui Material Errado Material Errado Pode Parar Pode Parar Marcelo Tá Fazendo Besteira Obsidiana Mano Passa Topeira Não Passar É Obsidiana Ou Eu Posso Fazer Também Com Bloco De Metal Só Que O Problema Do Bloco De Metal É Temperatura Né Eu Posso Por Exemplo Isolar Com Bloco De Obsidiana Fazer Com 4 De Altura Caso Eu Preciso Colocar Algum Maquinário Provavelmente Transformadores Né É É Uma Boa Ideia Uma Boa Ideia Coloco Transformadores Aqui Para Alimentar Os Foguetes Fechou Perfeito Isso Vai Até Aqui Depois Vou Fechar Até O Final Por Enquanto Não Só Vou Fechar Quando Tiver Então Essa Vai Ser A Altura De Trabalho Para Chegar Até As Topeiras Deixa Eu Só Separar Essa Área Aqui Por Enquanto Até Aqui Passou Pelo Outro Vulcão De Boa Isso Vem Até Aqui Sei Lá Vem Como Como Vou Identificar O Meio Aqui Vamos Colocar Aqui No Meio Um Bebedouro Pronto É Acho Que Esses Duplicantes Vão Ter Que Trabalhar Um Pouquinho Queria Falar Não Mas Vamos Que Vamos Desmontar 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 E Desmontar E Tem Muita Coisa Para Ser Feita Nesse Pedaço Aqui Muita Coisa Eu Tenho Mais Um Vulcão Muito Cobre Então Eu Estou Tranquilo Para Produção De calor Aqui Estou Tranquilo O que Eu posso Fazer Para Ir Agilizando Essa Retirada De Gás Aqui O Vapor Ele É Mais Pesado Ele Vai Tender Sempre A Ficar Embaixo Isso Aqui Não Pode Ficar Aqui Tem Que Ser Um Airlock Isso Aqui Não Pode Ficar Aqui Eu Posso Até Colocar Ele Do Lado De Fora Depois Para Entrar Rápido Aqui Na Área Do Vapor Mas Ele Não Pode Ficar Do Lado De Dentro Posso Encostar Ele Aqui Alguma Coisa Assim Não Aqui Não Dá Por Do Neutrone Fazer Isso Aqui Ele Não Pode Ficar Ali Dentro Eu Não Vou Conseguir Controlar Então Vou Tirar Isso Aqui Porque Quando Esse Vapor Esquentar Ele Vai Ficar Acima De 160 Graus Esse Vapor Aqui Então Vai Derreter O Correto Aqui É Assim Tira Esse Negócio Daqui E Aqui Como é Que Eu Vou Controlar Isso Aqui Agora Primeiro Eu Vou Fazer O Airlock Não Tenho Medo Façam Estações De Lançamento Sempre Que Vocês Puderem Aqui Eu Vou Mandar A Nafta Isso Vai Ficar Grande E E Isso Aqui Vai Ficar Grande Dessa Tubulação Aqui Até Eles Terminarem Essa Estação Só Tinha Isso De Nafta Vamos Vamos lá Gente Mais um pouquinho Quanto Deu Aqui 15 Kilo Tá Bom E O que Que Eu Vou Fazer Aqui Agora Vou Remover Estruturas De Fundo E Vou Colocar Aqui Compressor Dois Compressores E Dois Elementos Aqui Dois Elementos Gasoso Cadê O Sensor Tô Cego Sensor De Elementos Gasoso Aqui Já Seria Bom Começar A Trabalhar Com Aço Cada Um Tem O Seu Vapor Toda vez Que ele Identificar Vapor Ele Vai Desligar Então Precisa Uma Porta Não Qualquer Outro Gás É Verdadeiro Uma Porta Não Para Você Uma Porta Não Para Você Energia Certo Com isso Eu vou Puxando a Pressão De Oxigênio Para Fora Aqui Não Precisa Tem Pressa Deixa O Compressor E Fazendo Serviço Dele Ele Puxa 100 Gramas Né Deixa Ele Fazer O Trampo Dele Já Que Eu Estou Com Mod Como Eu Falei Do Outro Episódio Já Que Está Com Mod Aí Usa Blocos De Obsidiana Beleza Eu Estou Com Uma Ideia Aqui Para Essa Parte Do Mapa Aqui Que Mano Vai Ser Uma Loucura Aí Começou A Puxar Mas Não Tem Que Deixar Só O Gás Aqui Vapor Gás Irrespirável Vapor Certinho Pingou Vapor Aqui Feliz Desliga E Assim Eu Vou Tirando Essa Pressão Que Tem Aqui Dentro Tranquilão Sem Precisar Depressa Deixa Rolar Ok Acho Que É Isso Por Esse Episódio E No Próximo Episódio A Gente Vai Para Essa Loucura Aqui Em Cima Aqui Continua Ajeitando Os Detalhes Faz Os Trajes Móveis Móveis Cadê O Quadro É Mó Alguma De Ouro Tenho 124 Certo Depois Beleza Verdade Eu Poderia Até Fazer Tudo Em Linha Retta Aqui Estruturas Ops Passou Um Pouquinho Delete Isso Aqui Perfeito Mais Ok Beleza Finalizar Esse Episódio Por Aqui Feijão Garantido Eu Poderia Até Colocar Essa Turbina Para Funcionar Mas A gente Põe No Próximo Episódio Aqui Tá Tranquilo Tá Tranquil Aqui Já Tô Com 500 Kilo De Vapor A 439 Graus Aqui Eu Poderia Até De repente Usar Esse Vapor Aqui Para Cozinhar Um Petróleo Daria Dá Até Para Cozinhar Um Petróleo Com Esse Vapor Aqui Só Que Eu Teria Que Controlar A quantidade Colocar Algumas Válvulas Aqui Vamos Deixar Esse Vapor Acumular Mais Que Eu Acho Que Dá Bom Opa Olha o Jogo Me Trollando Isso Porque Eu Não Tenho Plantação De Caniço Só Para Dar Um Diferencial Aqui Em Acima Aqui Dá Para Criar A Larva E Caramba Travou Meu Aí Beleza Então A gente Se vê no Próximo Episódio Se eu Continuar Aqui Eu Não Paro Mano Não Para Essa Base Aqui É Gostosa Demais De Jogar A gente Se Vê No Próximo Episódio Valeu E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo Tchau